Isso aí galera, deixa eu pôr essa câmera aqui nesse apoio de cabeça E aí vamos ver o que vai dar A segunda do up eu acho que quebrou galera, acho que agora Aí ó, a terceira já não... Ó Ah filha da puta Não quer entrar a segunda Vai de terceira mesmo Ó o TC cortando 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 Quarta e segunda não está mais entrando Show, hein? Show, 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 show Putulha da puta Nós só estamos com a terceira marcha, galera Que pecado, velho Vamos lá 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 Vamos ver se o Rope deu tempo de desossar A entrada era por lá? É, tá bom Puta, confundi com arrancadão Valeu Rapaz, tem uma neba ligando Nossa, a gente soa, hein, de tanto ficar esmirilhando Apareceu temperatura Vamos ver se deu tempo de moer os pneus Caralho, é o melhor que o rolo que tá isso aqui E aqui nem moeu tanto, não Eu esperava que fosse moer bem mais Ah, esse aqui deu uma... Ah, agora eu vi Esse aqui deu uma... Nossa Acabou com o pneu Legal, legal Vamos ver os pneus de trás É, os voos que tem alguém pra cacete Show de bola, galera Esmirilhamos o upzinho aí É isso aí, galera Agora nós vamos colocar as rodas 17 Eu tava só esperando o dia pra gente moer Pra gente colocar as rodas 17 Gente, o próximo passo Vai ser pôr as rodas 17 Mas O câmbio tá quebrado Conforme vocês viram Nós vamos colocar o câmbio de seis marchas nesse carro Aí vai ficar legal Agora que pôr o câmbio de seis marchas aqui Aí vai ficar bacana Né Então Já era até meio... Eu queria que tivesse durado a tempo de chegar aqui Pelo menos Mas Não sei se vai dar tempo O câmbio tá muito estranho, ó Quando você desliga o carro, ó Engraçado, o ponto morto deslocou pra baixo O ponto morto desse carro era aqui, assim Aqui que é o ponto morto dele, ó E aqui é a terceira, ó Ah lá, agora eu empurrei o câmbio pra frente, ó Agora entra a segunda e a quarta, ó O carro liga de segunda, ó Ah não, agora engatou a segunda? Ué, agora engatou a segunda O que que foi que eu quebrei, então? Ó Tá vendo? Agora já não tá querendo engatar Parece que quando você desliga o carro O câmbio conserta Agora voltou pro lugar dele, ó Agora andou de segunda, quarta Andou Agora que eu vi que esse carro tá com zero de autonomia Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esqueci de abastecer o carro Quase que nós ficamos na pista sem gasolina Eu tinha até esquecido disso aí Mas vocês viram o que aconteceu com o câmbio? Olha lá, agora saiu fora, ó Tá vendo? Segunda tem hora que ela entra, tem hora que ela não entra Vocês viram, galera? Que coisa estranha que tá com o câmbio desse carro E eu não sei o que que é isso aqui É alguma coisa Capazes de vocês saberem melhor do que eu isso aqui Tá vendo? Segunda Agora entrou Estranho, hein, galera? Né? Não sabemos o que que aconteceu, galera Mas é isso aí O problema deu pra gente dar uma esbrilhada no carro na pista Mas ficou show de bola Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou pra vocês aí